No programa de hoje você vai ver as reuniões da Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno da Câmara e a exposição O Tempo da Torre, na Torre Malakoff, bairro do Recife. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. A Comissão Especial, criada para revisar o Regimento Interno da Câmara, trabalhou todos os dias esta semana. Na quarta-feira foram duas reuniões, pela manhã e à tarde. Na quinta reunião da Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno da Câmara, na manhã desta quarta-feira, o trabalho foi retomado a partir do artigo 66, que trata das competências do segundo secretário. O presidente da comissão, o vereador Carlos Gueiros, e os vereadores Aerto Luna, Eurico Freire e Gilberto Alves analisaram mais 12 artigos, além de quatro emendas. Todas foram rejeitadas. Os artigos analisados fazem parte do capítulo 4º da Escola do Legislativo e da Tribuna Popular e do capítulo 5, das comissões parlamentares permanentes e temporárias. Já a sexta reunião da Comissão de Regimento durou mais de três horas e ocorreu durante a tarde. Debruçado sobre a revisão do Regimento Interno da Casa, os integrantes têm se empenhado em concluir a análise ainda este ano. Carlos Gueiros, Jaime Asfora, Gilberto Alves e Eurico Freire e Aerto Luna analisaram nove artigos e sete emendas. Um dos temas debatidos no encontro foi sobre as comissões permanentes da Câmara. Também houve substituição de membros do colegiado. Tivemos também modificações na composição da comissão, porque alguns vereadores, por compromissos outros e considerando o ritmo dos trabalhos da comissão, resolveram pedir substituição, que foi o caso da vereadora Michele Colles, que pediu substituição e indicou um outro membro do partido, que o indicado foi o vereador Wilton Brito. A vereadora Aimé, também representando o PSB, pediu para ser substituída pelo vereador Maguari. E nós tivemos também aí uma posição do PMDB, que por um consenso entre eles, resolveu substituir o vereador Jaime Asfora pela vereadora Aline Mariano. Então, eu acho que foram significativas, tanto os que deixaram, quanto os que estão vindo. Devem colaborar muito, os que deixaram a comissão como titulares, mas não estão impedidos de assumir o compromisso de continuar vindo e participar das discussões, opinar, etc. Contribuíram muito no que produzimos até agora. A formação das comissões permanentes da Casa foi o ponto discutido durante a reunião da quinta-feira. Os detalhes com Marcos Sugarrara. Na sétima reunião da Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno da Câmara, os vereadores analisaram mais 13 artigos referentes ao capítulo 5 das comissões. Destaque para a emenda do vereador Herto Luna, que desmembrou a atual Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito em duas novas. Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente e Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana. A comissão foi desmembrada. Ficou a Comissão de Obras e Meio Ambiente e ficou a Comissão de Mobilidade e Acessibilidade. Por conta da importância dos dois temas, tanto o tema de meio ambiente como o tema de mobilidade. O tema de mobilidade é um tema que a cada dia vai sendo mais projetos sendo colocados na casa. E vem aí o plano de mobilidade. Então é uma matéria que está em discussão diária como também meio ambiente. Então as duas numa comissão só, ou uma ou outra perde. E o motivo de separar é dar importância a esses dois temas que é tão atual. A comissão conta agora com dois novos membros. A vereadora Aline Mariano, que substitui o vereador Jaime Esfora. E o vereador Amaro Cipriano Maguari, que substitui a vereadora Aimê Carvalho. O regimento interno é algo que precisava dessa revisão. É algo que naturalmente muda com as necessidades atuais. E daí a importância da revisão desse regimento, que é o que vai reger esta casa. É o que vai dar a bússola norteadora de como a casa deve funcionar. A importância é a gente fazer uma revisão geral, né, para chegar no plenário mais enxuta, mais organizada e ser voltada dentro de um contexto mais de aprimoramento, de conhecimento. E a gente discutir uma questão para melhorar a cada dia. A revisão do regimento interno chegou ao artigo 100. O presidente da comissão, Carlos Gueiros, analisou o andamento dos trabalhos. Nós estamos fazendo com cuidado o verso, né, diz que a pressa o aniquila. E a gente tem que ter cuidado de fazer, porque quando a gente está tratando de um artigo, às vezes a gente tem que se remeter a um anterior ou a um posterior. Então essa sequência de um a um não quer dizer que ela é dinâmica. Porque a gente tem que avançar, ver um lá na frente que trata dele, tem que ter um anterior que trata. Mas de qualquer forma, já chegamos no artigo 100. Concluímos o 100 hoje. Amanhã de manhã nós continuaremos. Acredito até que esses outros que vêm vão ser mais rápidos. Esses primeiros foram os mais detalhados, porque tratou-se das comissões, das atribuições dessas comissões. E nós enxugamos. A proposta é de enxugar. De 12 comissões, nós descemos para 9. E aí tivemos que colocar atribuições que eram dessas outras que foram extintas, mas que estão vigindo. E temos que procurar ver a lei orgânica se não há impedimento, porque é a lei maior. Nós temos que procurar também as leis ordinárias para poder ver a coerência. Isso não é um trabalho fácil de ser feito. E esse lote agora de 50 a 100 vai ser remetido no relatório aos vereadores? É, esse lote vai ser remetido para o conhecimento dos vereadores. Exatamente para ensejar que qualquer vereador possa verificar que ainda tem alguma incoerência, alguma coisa que precisa ser revista, antes de levar para o plenário, a gente já revê. Então procurando sempre pugnar pelo melhor. O ideal é impossível, mas a gente tem que chegar para o melhor. A semana terminou com mais um encontro da Comissão de Revisão do Regimento Interno. Mais de 100 artigos já foram debatidos pelos integrantes do grupo. O vereador Carlos Gueiros iniciou a reunião da Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno da Câmara, analisando as pendências. A Comissão já discutiu 100 dos cerca de 400 artigos do regimento. Mas ficaram para trás dúvidas que precisavam ser resolvidas. E foi o que fizeram os parlamentares na primeira parte da reunião. Começamos definindo todas essas pendências para que até o artigo 50 nós já não tivéssemos pendência mais nenhuma. Ainda ficou uma pequena redação no artigo 44, que na próxima quarta-feira eles ficaram de trazer, que é a questão de uma posição de um assunto pela ordem como está sendo colocada. Depois de feitas essas pendências, nós estaríamos na quarta-feira com os artigos consolidados até o artigo 50, sem nenhuma pendência. E aí continuaríamos agora, já chegamos a todas as comissões permanentes. A última que nós conversamos hoje, discutimos, foi a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. E amanhã, na quarta-feira, depois então partiríamos para as comissões temporárias. E aí, caminhando, o que nós estamos fazendo com essa temática, não é? E para ver se a gente disciplina o processo. Resolvidas as pendências, o trabalho prosseguiu a partir do artigo 101, na parte do regimento, relativa à Comissão de Ética, que por sugestão do vereador Gilberto Alves, ganhou um novo nome. A partir da aprovação da revisão do regimento, vai se chamar Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Então, quando a gente propõe a inclusão, por exemplo, de Decoro, além da ética parlamentar, a gente quer mostrar a importância também daquilo que é dito, do comportamento do parlamentar, das palavras proferidas. Enfim, a gente está querendo, nessa inclusão da palavra Decoro, ampliar o alcance da própria proposição que está contida nesse artigo. Participaram da reunião, além do presidente da comissão, Carlos Gueiros, os vereadores Gilberto Alves, Aerto Luna, Amaro Cipriano Maguari e Eurico Freire. O regimento interno é o conjunto de regras para o funcionamento da Câmara, com efeito apenas para o Legislativo Municipal, e abrange todas as atividades e a composição da Casa de José Mariano. As atribuições do presidente, o exercício do mandato, direito e deveres dos vereadores, formação das comissões, normas de conduta para membros e servidores do poder, realização das reuniões plenárias, tramitação de proposições e votações, enfim, tudo que diz respeito à Câmara Municipal. Quem for conhecer a Torre Malakoffe, no bairro do Recife, pode aproveitar para entender um pouco da história do lugar, na exposição permanente O Tempo da Torre. Composta por fotografias cedidas por instituições e por estudantes da rede estadual, a mostra conta a história do monumento, desde a construção, como o Arsenal da Marinha, até os tempos atuais. Em frente à Praça do Arsenal, a construção do século XIX, um dos mais conhecidos cartões postais do Recife. Localizada no centro da cidade, a Torre Malakoffe foi erguida, com pedras do Arco do Bom Jesus e com materiais da demolição do Forte do Bom Jesus. Ela servia como observatório astronômico e portão monumental do Arsenal da Marinha. Um local que resiste ao tempo e revela um pouco da história. Malakoffe foi um apelido dado pela população do Recife. Na época que estavam construindo essa torre aqui, o Observatório da Marinha, estava acontecendo a Guerra da Crimeia. E na Guerra da Crimeia teve um forte que foi bombardeado, e esse forte se chamava Malakoffe. Então as notícias dessa guerra chegaram pelo Diário de Pernambuco, e ficou na imaginação do povo, que acabou apelidando, fazendo uma analogia em relação à força e à resistência desse forte. Do alto do edifício, de 33 metros de altura, a beleza do Recife Antigo, do porto da cidade e do encontro do rio Capibaribe com o mar. A vista de tirar o fôlego deve ter impressionado também o imperador Dom Pedro I, que já visitou a torre. Em 1992, ela foi tombada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco como Monumento Histórico. Em 2000, o local se transformou em um espaço cultural que abriga shows, eventos, oficinas e exposições. Entre elas, o Tempo da Torre, uma mostra permanente que fica no térreo do prédio. São fotografias do final do século XIX e início do século XX, cedidas pelo Museu do Estado, pela Fundação Joaquim Nabuco e pelo Museu da Cidade do Recife. Bem, a ideia da exposição Tempo da Torre vem atender a demanda das escolas e também do público em geral em saber um pouquinho sobre a Torre Malakoff, um prédio tão imponente e também cartão postal do Recife Antigo. Então, a gente contempla o século XIX e XX e XXI nessa pequena sala de uma forma bem resumida e atende muito bem essa expectativa do público. Entre as relíquias expostas, edições do Jornal Diário de Pernambuco com notícias de 1855. Fotos doadas pela Capitania dos Portos mostram a rua Alfredo Lisboa, a Rua do Bom Jesus, a construção dos novos armazéns do Porto e o antigo Cais da Lingueta. Tem ainda fotos atuais da cidade feitas por alunos da Rede Pública Estadual de Ensino. São mais de 70 imagens, coloridas ou em preto e branco. Tem a Praça do Marco Zero, esculturas de poetas, o casario do bairro do Recife, igrejas e o Rio. Foi uma oficina que realizamos em 2013 para a exposição Recife e Horizontes que Habitam. Então, convidamos duas escolas, escola estadual Saturnino de Brito e escola estadual Ulisses Pernambucano. E fizemos o City Tour pelo Recife Antigo. Então, aqui foi uma parte do resultado. Fizemos uma seleção, uma curadoria. E a gente tem aqui um painel do século XXI, abordado por essa juventude mesmo. A exposição está aberta à visitação na Turre Malakoffe, que fica na Praça do Arsenal, no bairro do Recife. De terça à sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde. Sábados e domingos, das 3 da tarde às 6. A entrada é gratuita. Outras informações pelo número 3184-3180. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br Câmara do Recife. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho